...dida do round pela largada, foi dada a partida pelo Xaduel, 2 de maio, versão 2004. Na tomada ponta, Royal Regalia, número 4, na mão do Tordilha, tem cabeça e a pescoça para Cristiano Celso Leu, correndo em segundo e não passa em terceiro, cruzando o espiro da primeira passagem, aqui por fora, Luizel D'Argenti, correndo em quarto, cancauxa, proval, correndo em quinto, nove, entre o Luiz e em sexto, Hotz's Fun, tem em sétimo, Royal Spa e o oitavo, silver train, nono, último, quarto, Brasileiro do Aras do Cevalli. Aí caramba! Os demais vão na primeira grande curva, na ponta, o Tordilha, Royal Regalia, mantendo um correnteiro, segunda colocação para Luizel D'Argenti, em terceiro, vai aparecendo o Vino, um place na quarta colocação, Guelche, proval, os demais vão pegando a reto-aposta, vai entrando pela reto-aposta do Xaduel, o Tordilha, de 2004, e na ponta, o cavalo, Royal Regalia, mantendo cabeça e pescoça, um correnteiro, Luizel D'Argenti, em segundo, Guelche, proval, correndo em terceiro, com Cristiano Celso Leu, meio, correndo em quarto, um correnteiro, Mano, um place, correndo em quinto, nove, entre o Luiz e em sexto, Silvia, truí, sétimo, Rossi, Fandensame, o oitavo, nono, Royal Spa, e último longe, correnteiro, Brasileiro, do Maras, do Cevalli, e aí caramba! Na última colocação, longe, afastado, eles vão terminando a reto-aposta, vão buscar a grande curva, na ponta, Royal Regalia, cabeça e levantagem, entrando pela grande curva, Royal Regalia, tem cabeça e levantagem, Guelche, correndo na segunda colocação, a dois e três, Guelche, proval, correndo em terceiro, a cabeça, Cristiano Celso Leu, correndo em quarta, dois, correndo em quinto, a cabeça, nove, entre o Luiz e correndo em cedo, depois vai Silvia, truí, Rossi, Fandensame, Royal Spa, o último longe, e aí caramba! Eles vão contornando a crua de chegada, contornando a crua de chegada, e entra pela reto-aposta, Royal Regalia, cabeça e levantagem, Luiz Celso da gente, avança para fora, Luiz Celso da Argentina, vai tentando a primeira colocação, e avançando para fora, Silvia, truí, avançando, Nothing to Luce, por dentro, Nothing to Luce, avança para dentro, vai tentando a primeira colocação, Silvia, truí, e por cabeça e levantagem, Royal Regalia, correndo em segundo, por dentro, Jantora encarnada, vem avançando, voando baixo, o Cavalho, Nothing to Luce, Nothing to Luce, avança para dentro, vai tentando a primeira colocação, Silvia, truí, Nothing to Luce, cabeça e pescoço, vantagem, Silvia, truí, nadouro para cruz, uma faixa, final, Nothing to Luce, Silvia, truí, Royal Regalia, Rossi, Fulden, Sam, Union, Price, e aí caramba! Guelze, proval, Luiz Celso da Argentina, crescendo, Zotelê, Royal, espanhol,